Segura, segura bombeiro, segura, segura bombeiro, segura, segura bombeiro, segura bombeiro, cuida menino, olha, hoje dia 23 ó, bombeiro me entregando essa maravilha, ó que coisa linda desse pintão, ó mesmo, ó, cuida menino, vai para meu amigo Bruninho de Pocinho, que a gente tem esse comércio para mim, vai para César Comandão Antuzaldo, José, Miquitila, Dona das Feras, Docica, Chapéu de Coro de Nilcinho, cuida menino, Iná, Saldo, Diogo, Felipe, vindo do grupo de Recife, cuida, esse é o bombeiro, bombeiro na pegada, hoje dia 23, tchau e obrigado.